sejam bem-vindos para mais um vídeo hoje estou aqui no fallout charity para android cara vamos testar esse joguinho mas pra vocês aqui só pra gente ver como é que ele é cara porque é a primeira vez que jogando a jogo da franquia fallout e vai ser do celular cara bora ver tava dando uma olhadinha na play store acaba encontrando esse jogo aqui então bora ver como é que ele é né bora apertar em enter fallout bora eu acho que ele é um jogo de plataforma 2d eu acho bem bem acho eu né não sei fazia tempinho que não aparecia aqui em tambora eu já comecei a jogar um pouquinho só pra me entender como é que era o jogo é mas até agora não entendi porque eu joguei acho que nem dois minutos ao menos que isso ainda é basicamente a gente pega tipo que eu entendi que a gente pega essas pessoas aqui vai em cada cômodo se olha o que ela tem de especial total o leon level dela e vem aqui em cada cômodo pra ver em qual que ela se encaixaria melhor tipo aqui ó eu vou ganhar duas moedas equipe eu não sei que significa esse p ainda é uma duas aqui dois dois também zero então acho que a gente colocar aqui ó eu acho que eu acho que nem eu sei que eu tô falando complete em umas trezentas e cinquenta e nove não sei se é assim que fala é são 125 chamariz é lá vem quantos diner que são uma lanchonete né lanchonete water tratament acho que eu vou pegar um desse aqui vamos colocar ele aqui e vamos pegar um nosso que cancel vamos pegar esse daqui e vamos construir aqui embaixo aí a gente vai pegar as pessoas aqui vamos ver ela se encaixa melhor que menos 12 dois um dois um dois um dois um dois um dois um dois vamos colocar aqui então cara sinceramente eu nunca joguei nenhum jogo da franquia fallout eu tentei jogar uma vez que a época que liberou a tipo uma franquia lá daí eu tentei jogar mas só que daí eu sei lá vi que o jogo era diferente da forma que o dos jogos que eu gostava de jogar e nunca bem não jogando comente aí embaixo se eu tô perdendo tempo de não jogar esse jogo se é muito bom assim mesmo hoje nem coloquei esse cara pode clitar e aí moto e tá e jogar aqui oi que presta para ser uma coisa aqui a interessante cara eu posso colocar ele é pudo for a cara não tem mais de inglês o especial deve ter uma versão portuguesa né cara chove que a tem essa câmera mais aproximada nem sabia disso caramba não sabia disso não é que conseguimos pegamos mais estalecas note o pôter de um don't great storm a gente destrói upgrade não tem dinheiro não entendi nada tá bom e aqui roxo sucesso e cento e poucos taleca é que quer que aqui o upgrade 250 no close bastante por cento acho que eu vou precisar subir de level esses dois personagens aqui mas para isso eu preciso ter 250 para cada um eu tive aqui o rosto sucesso aqui eu consegui 250 vou fazer por vezes que nesse que também acho que se mais alguém precisa de upgrade não acho que aqui é uma sala de recepção sei lá chegou mais dois carinha aqui ó tem como bater foto aqui ó vou ver para onde a gente leva esses carinha aqui zero p2 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 colocar aqui ok tem como a gente atualizar esse outro carinha aqui ó vamos apertar aqui 250 a gente vai atualizar rush ah essa cara aconteceu e agora o cara botou fogo aqui meu jesus meu jesus e agora putz grilo e agora no conseguiu ainda graças a deus ai com carmen bota fogo nesse negócio aqui lá de novo bota fogo ah fedeu fedeu agora vai matar meu carinha e agora mano que que eu faço cara pode daí filho meu jesus que que eu faço aqui mato essa coisa aqui matou foi foi deu certo então acho que estou sem dinheiro agora estou mesmo estou sem dinheiro eu não sei até agora que esse cara está fazendo aqui que deu errado aquela hora aqui mais energia tem mais dois carinha aqui vamos ver onde eu vou colocar eles cara se eu tiver fazendo errado esse jogo alguém comente aí embaixo cara talvez eu estou entendendo outra coisa do jogo e é outra coisa vocês entenderam o que eu falei né vamos colocar aqui ele é é não tem de nada que ele falou mas tá bom antes está para colocar ele aqui então no que no também tanto tanto nope não o prédio roxo caras terra de novo vou falar que eu falei que a parte do país de rádio o que carnes a rapaz do céu que do ar e não evolui no jogo vai que eu faço lá o outro mano a gente tem que aprender a falar inglês cara que é essencial isso tem uma mulher grávida aqui cara agora que eu vi tem uma mulher grávida ajuda aí minha filha vai ajuda eu matar esse bichinho que podia ajudar pra alguém spell level mataram 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 aí de boa o ponto está indo meu filho o meu filho pode estar indo o cara fugiu olha gente tem uma mulher grávida aqui o que que eu faço ela tá grávida não tá parece que ela tá gestante o engano meu será que é isso parece deixa eu ver agora achei my menu vamos ver se não é a chif que tradução aaaah eu botei pro menu comercial ai 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 lá ficamos sem luz aqui ficamos sem energias aqui upgrade 500 estalecas chamando estalecas nem sei se é assim que fala especial 100 por cento 80 por cento 75 por cento quase morrendo coitado coitado por causa de mim configurations fallout boats configurations squirt shoots acho que não tem mesmo é isso mesmo não tem mesmo mas eu não tô conseguindo colocar ninguém aqui dentro mais agora não sei porquê deixa eu ver se eu consigo colocar essa mulherzinha aqui aqui não dois dois um menos um dois e não tô conseguindo colocar ninguém mais porquê será trinta e quatro mais nove água bem pessoal eu vou ficando por aqui e se caso eu não tenha entendido o jogo comente aí embaixo que eu quero saber beleza talvez eu volte com esse jogo novamente até o próximo vídeo falou e a nós e fui e e aí e aí Obrigado.